Hoje é domingo, dia 21 de janeiro de 2024, a temperatura em Caxias do Sul é de 18 graus e vamos falar das informações esportivas, já que o Caxias ontem venceu o Grêmio pelo placar de 2 a 1. O Caxias jogou muito bem no estádio Centenário e conquistou a vitória sobre o Tricolor de Virada. Os gols da equipe Grenat foram marcados por Thomas Bastos e também Álvaro. Já o Gustavo Martins descontou para a equipe Tricolor, o Caxias ontem do Centenário, como disse anteriormente, jogou muito bem e mereceu a vitória. A equipe Grenat praticamente dominou todo o confronto, só alguns minutos, e o Grêmio esteve melhor em campo. O Caxias que volta a campo na próxima quarta-feira, a partir das 7 horas da noite, enfrentando o Ipiranga e Erechim no Colosso da Lagoa. Com uma curiosidade dessa partida, o ex-agueiro Lugano conferiu o confronto, onde teve em torno de 8 mil torcedores. Uma partida que choveu bastante a todo instante, mas, importante, foi a vitória do Caxias, iniciando muito bem o estadual gaúcho. Lembrando que é bom vencer a dupla Grenal, ainda mais nesse início de temporada. E em Bento Gonçalves, o Juventude venceu o Santa Cruz na Montanha dos Vinhedos, pelo placar de 1x0, o gol de Eric Farias, o Juventude que tinha vários desfalques. Então, Juventude 1, Santa Cruz 0, o gol de Eric Farias. Lembrando que o Alan Rucho chegou a perder uma penalidade máxima, mas o Juventude teve domínio em quase toda partida. Resultado importantíssimo para o Juventude, pois é uma vitória fora de casa. Lembrando que o Roger Machado teve poucos dias para treinar a equipe Alvin Verde, em torno de 6 dias. É muito pouco para o treinador que já mostrou, agora aqui veio. O Juventude com inúmeros desfalques. E todos os treantes até que jogaram muito bem. Então, Juventude conquistando essa vitória de 1x0, no próximo quarta-feira, às 7h, novamente em Bento Gonçalves, na Montanha dos Vinhedos, agora enfrentando o Guarani de Bagé. O jogo que seria no Jacolhe, mas como o gramado do estádio ainda não está pronto, em relação ao caso das reformas, ali, por isso vai ser em Bento Gonçalves. Portanto, na próxima quarta-feira, o Juventude em casa, pegando o Guarani de Bagé. Resultado, portanto, o Juventude, dessa primeira rodada, é muito importante por ser fora de casa. E agora, quanto o Guarani, vamos ver o que acontece. O Juventude comandado por Roger Machado. E o Caxias, com o Gerson Guzmão. Ainda pelo Campeonato Gaúcho, ontem, a equipe do São José, no Pastareia, em Porto Alegre, empatou com o São Luís, em 1x1. No outro confronto, foi em Pelotas. O Brasil empatou com o Novo Hamburgo, pelo Pacar de 0x0. Neste domingo, o Internacional, com portões fechados, no Beira Rio, enfrenta o Avenida, a partir das 4 horas da tarde. E, a partir das 7 horas da noite, no Estrela da Alba, em Bagé, tem o Guarani enfrentando o Ipiranga. Ou seja, o jogo das 7 horas são de adversários da dupla Caju. O Guarani, que enfrenta o Juventude, em Pedro Gonçalves, na Montanhas Vinhedos. E o Ipiranga pega o Caxias, na quarta-feira, a partir das 7 horas, no Colossal Lagoa, em Erechim. Então, são algumas informações rapidinhas do Campeonato Gaúcho, com o Juventude vencendo o Santa Cruz. Placar de 1x0, gol de Eric Farias. O Alohú chegou a perder uma penalidade. E o Caxias, que venceu o Grêmio. Placar de 2x1. Os gols do Caxias, de Thomas Bastos e também de Álvaro, de Algo Salvo Martins. Descontou para a equipe tricolor. O gol do Grêmio foi marcado aos 6 minutos, a etapa inicial. Já o Caxias marcou os dois gols na segunda etapa. Falando também de NBB, o Caxias do Sul Basquete perdeu ontem para a equipe do Vasco. Por 78 a 73. O Caxias do Sul Basquete, que havia vencido o Botafogo na última rodada, agora, nesse sábado, perdeu para o Vasco. E na próxima terça-feira, no Maracanãzinho, a equipe do Caxias do Sul Basquete enfrenta o Flamengo. A equipe caxiense está na 15ª colocação, com 33,3% de aproveitamento. Em 21 jogos, foram 7 vitórias e 14 derrotas. A equipe caxiense, que volta a jogar em Caxias do Sul, no dia 7 de fevereiro, a partir das 8 horas da noite, no Ginásio do SESI, enfrentando o Cerrado. E, no dia 9 de fevereiro, enfrenta o Brasília, novamente, aqui em Caxias do Sul, no Ginásio do SESI. Portanto, o Caxias do Sul, nos próximos jogos, terá confrontos contra o Flamengo, lá no Rio de Janeiro, no dia 23, quarta-feira, e em Caxias do Sul, no dia 7 de fevereiro, enfrentando o Cerrado, e enfrentando o Brasília, no dia 9, novamente, no Ginásio do SESI. Então, são algumas informações esportivas para este domingo. Um abraço ao Rafa Guberti, obrigado por acompanhar, e também ao Rafael Zorino Vargas Otomada. Aquele abraço, até mais, com mais informações esportivas. Tchau, tchau.